Deixa eu ver onde eu vou ficar Bem naquela bolinha ali Fica! Alonga lá! Troca de lado! Tá ótimo! Ai, a gente vem de a mel atrás É isso aí! Volta lá embaixo Ficou! Puxa o pé na direita Vai pra lá! Puxa a ponta do pé Volta de lado! Vígo! 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 Sobrou Sobrou Esticou Subiu Segurou Subiu Estica Lája lateral Boca de lado Isso Subiu Assopra Respira Assopra Mais uma De novo Aí Muito bom Puxou Segurou Boca de lado Sua estima Boca de lado Moxa Ae, muito bem assim, viu? Jogou Baixo Trouxe Trouxe Salva aqui a ceguinha. Solta. Solta. Saúde, ela livre. Bom dia! Respira pelo nariz e a solta pela boca. Aê! Respira, espira, solta, solta. Muito bem. Solta. Respira, solta, espira, solta. Aê, vai! Ó! Pode ser aqui, ó! Ou pode ser aqui. Tá? Dois! Ou podemos! É mentira! Puxa! É, entendeu? Vai de neve! Vai de volta! Solta o vento aí, senhor! Vai! Fique de volta! Subiu o vento! Subiu o vento! Vai! Vai! Segura! Só respira, só respira! Isso! Só pujola! Respira! Respira! Bom dia, tem você! Veste! Uh! E! Chegou cedo, né, filha? Tá com a gente ficar no sol, né, amiga? Bora lá! Vai! A sua piscina, lembra disso, o tempo todo! Oi, 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 oi! Já ganhando o mundo! Vai, continua aí! Segura! Muito melhor assim, gente! É ótimo! Olha que beleza! Tchau, beleza! Tchau! Todo mundo de Maria Chiquinha hoje! Vai! Subiu, puxa lá! Fica sopa! Vai, vai ficar batendo nas minhas orelhas! Como as meninas vencem lá, tá bem? Quente! Vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vira sopa! É que o tudo tá chegando! É a mãe da ciança! Segurou! Agora eu consigo! Comerqueira! Vai atrás! Vai atrás! vai 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 puxou assim que é melhor um toque de um lado e um toque de um outro vai olha que beleza gente joga lá vou deixar assim mentira Segura Ó, chuta lá Sobrevente também no meio Agora sim, foi Tá ótimo agora, vai Vai e volta Respira Respira, sobra, respira, sobra Puxa 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 Vai Puxa Puxa Sobra, respira Agora Só mais aqui ó Isso Só mais uma sequencinha rápida aqui Lá, em cima Respira 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 Vai Assopra Assopra Puxa Puxa Vai 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 Puxa 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 Respira 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 É só, respira, é só Deixa a filha, deixa a frente Respira, filha Isso, isso Respira lá Espera aqui, vai tentar Vai Toca Respira, espira, sopra Muito bem, segurou Vamos começar, hein? Respira Vamos começar pela panturrilha Mão na cintura, subiu, foi Isso, isso Muito bom Oito, vai Isso, joelho durinho, joelho durinho, ó Só o calcanhar sobe Isso, isso, não deixa dobrar joelho Aí, parou, chutou Não dobra a perninha não, tá, gente? O tempo todo deixa a perninha esticadinha E não bate o calcanhar com muita força no chão Relaxa ainda Lembrando que o QR Code que tá aí embaixo é pra ajudar o canal E o que tá aí em cima é pra comprar a Cinedron, tá? Afasta a perna Sobe na ponta e fica Fica Isso, não dobra o joelho, joelho duro Isso, pariu a perninha não, tô apertado Ó lá, fica 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 Dessegura, ó Sobe no dedão Deixa eu fazer isso Um pouco apertado Descansou Relaxa Respira Respira Pernalização da perna boca Pronta Parou Desceu Bata na frente, faz por aqui Um do jeito, vai Bebe Muito bem Muito bem Descansou 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 Olha, deixa que ela solta Muito bem, afastou Desceu Ficou Fica aí Ficou Ficou Parou Aí, relaxa Vende a barriga Solta Isso, vai Muito bem Ficou Desceu Desceu Ficou Vai, pode ir Doe o rei para o canal É isso aí Continua Fica 5, 6, e sumiu Solta Obrigado Aline Silveira Beijo Doe o rapa no canal É isso aí Abriu 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 Desceu Passa o joelho para fora Ó, minha nuca Abre Ficou Dois Três E quatro Abriu Subiu Subiu Pesco Solta 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 Volta Desco Atenção Abriu 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 Desceu 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 Novo 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 Dois E Quatro Quatro Subiu Bom Muito bom Muito bom Muito bom Vamos do lado Espera 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 Tira Atenção, posicionou Atenção, desceu Desceu Vai Isso, desce Isso, oito Oito Último oito Isso, subiu Solta Ui, alá Barriga preta O próximo vai ser aqui Tá? O dedo grudadinho um no outro Espera Atenção, desceu Ó, bumbum Aperta o bumbum Encaixa o quadril Foi Dois Três E quatro Isso, cinco Isso Ui, vou pegar Aê, parou Subiu Respira pelo nariz Escolta pela boca Vai Atenção Juntou Descansou Dois Mó com o ovo Pra baixo Último o oito Aí Parou Mó que linda Vai Todo mundo aqui Mentira Vai Escolta Relaxa Muito bem Agastamento grande Ó A sobra Respira Vai 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 Obrigado Solta Solta Vivo Vai Fico aqui Fico aqui Obrigado É tua Aê, parou Respira Assopra Respira Assopra Mais uma Último Segura Segura Afasta Uma perna Da outra Último De pé Tracou 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 Flip ew Isso Vivo осor E Partiu Segura Tracou idos Assim Se Nilou Descad demonstration Respira A sobra Respira, espiritinha, meu Deus Aí, ó, do lado Mentira, vai Pula 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 Vem, deixa eu ver de baixo Tomando um pouco, hein, vai Descantou-se Vamos deitar Pega o colchão e bebe uma liga rápida E você que está aí do outro lado Nós agradecemos demais Vocês gostarem de fazer a ginástica Mas daqui a pouco essa ginástica vai ficar mais intensa, tá? Vocês estão dizendo aí que a ginástica de casa é mais intensa, mas é mesmo Em casa eu faço com mais força Aqui eu vou um pouco mais leve, tá? Mas em casa Eu gosto de arrebentar o coco e quebrar sapucaio Eu não sei se é assim que dizia E muito obrigado, gente Sempre pela ajuda que vocês estão fazendo no canal Por vocês estarem sendo membros e membros deste canal Só por causa disso que a gente está existindo mesmo As ajudas que vocês dão aqui no nosso QR Code desse lado Que é o da nossa chave Pix E o WhatsApp também Lembrando que ninguém precisa pagar nada para falar comigo, tá? É só me chamar que eu vou falar E às vezes as respostas que eu dou Dependendo da pergunta Vai demorar 15 minutos vocês ouvindo Tá bom Pode deitar todo mundo Não bebe muita água não, tá? Eu digo para não beber muita água Porque eu vou fazer abdominal e glúteo agora E entendo da força Vai balançar na barriga Não é legal Vou ficar aqui aí Deixa eu ver se eu vou aparecer Ai, minhas pernas Deu uma amolecidinha Mas engraçado que as pernas amolecem Mas quando você pega O músculo está lá, ó Eu vou ficar bem ali na bolinha Aqui Eita Mão na nuca Vai deixar aqui Tá bom Vamos trabalhar dentro da força primeiro Tá? Posicionou Mão na cabeça Solta, segura mesmo Solta do pé Foi Fecha Um Vai Fecha Fecha Parou Relaxou Isso Estica Estica a perna Estica a perna Ele vai segurar para o lado Aqui, ó Está aqui Vamos falar, é Estica Vai ter que ver melhor Estica Braço em cima Vai intercalar Abdominal e perna da tocha, tá? Sobe o tronco Estica bem o joelho Ponto do pé Vai Um Fica o pé Estica o pé Não deixa o pé Novo não Joelho durinho Sobra, refira Sobra, refira Sobra, refira Sobra, refira Fica o máximo possível Em cima Fica Fica Não desce muito Aê Alongou Segurou Subiu a perna Braço atrás Afastou Balançou Força E o pé Deixa ele flexionado Não deixa o pé ficar mole Isso pode machucar o dinheiro Bem aqui O pé fazendo isso Fechou grande Sobe Respira Barriga presa Sobe Respira Sobe Força Vai Vai Na sequência Desceu Subiu Fica lá Vai 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 Força Força 5 6 Parou Esticou Segura lá Respira Respira Mão Mão no chão Subiu Vai cruzar Estica a ponta do pé Aperta o chão com o cotovelo Foi 1 Tijolinha Vai Vai aqui Quem não consegue Esse vai só aqui Tá Isso Isso Ae Relaxou Subiu Sobra 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 Muito bem Parou Alavou Volta Colta Perna Direita Em cima Da esquerda Ou Contrário Apanha No chão Respirou Assuprou Desce os braços Vende a barriga Subiu Ficou Um Desce o pé Em cima E pé Embaixo Só Pra apanhar Lá Embaixo Vai Força Pegado Fica Só mais um pouco Força Gente Força Cinco Seis Um Parou Lá Lá E puxa Sobe Braço direito Perna direita Lá Sobe Com a esquerda Aqui Fica lá Assopra Assopra Força Aê Parou Cruzou Braço lá embaixo Flexiona Esse Flexiona Esse É o esquerdo Agora Tá Perna esquerda Pra fazer glúteos Subiu E um Dois Três Quatro Parou Mas já deu uma hora de ginástica Não é possível Ah não Não deu não Espera Sobe a perna A perna que tá Aqui ó Essa Aí Um 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 Dois Altão Essa perna é mesmo Só fazer a perna Isso Vai 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 Boa Foi 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 Alongou Estica tudo A sombra vai ser maior aí Só vai indo pra lá É isso A pasta vem a perna lá Braço lá em cima Rolou 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 Três Dois Três Quatro Marou Parou, alongou Ui, botei o braço lá atrás Respira bem fundo Assopra fundo, isso Respira Assopra Respira Assopra Muito bem, calcanhar no chão Braço lá atrás, subiu Muito bem, calcanhar no chão Força Aê É verdade Estica Relaxa, relaxa Olha aqui, vira de lado aqui Vai subir aqui Tá Aqui Foi Vai Olha, me perdi na contagem Só mais um oito Tá ótimo Segura aqui Calcanhar virado lá pro céu Foi Vai sentir aqui, ó Daíga presa Ixi, já tá acabando? Uh, oito Três, quatro Três, quatro Cinco Um, dois, três Quatro Aê Ui, puxa Muito bem Muito bem Troca de lado Senta Vai subir primeiro Tá? Espera, espera Vai Vai Dois Dois Flexiona bem o pé lá de baixo, tá? Chegar interno da coxa Três Quatro Quatro Aê Parou Estica Calcanhar virado lá pro teto Pra pegar o bumbum Espera Dois 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 Isso Vai Três Dois Três Calcanhar Calcanhar Três 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 Certo Aí Deu Barriga pra frente De novo Borboletinha Pra finalizar Segurou Ficou Um Três Três Quatro Maravilhoso Vamos alongar agora bem Vamos esticar mesmo Aproveitar que tá quente Dá pra esticar bem Tá? E aí Muito bem Olha Daqui a pouco Ela vai ter um ventilador ali Do lado dela Rodando nela Ela trouxe o ventilador ali Vai fazer Hum 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 Estica lá Ai Mas nada como uma boa suada E um vento em cima Pra poder refrescar Relaxa Gente, peraí Gente, peraí Ah, os passarinhos é assim mesmo Eu tenho que botar a minha boca Mas eu tenho que botar a minha boca Mas eu tenho que botar a minha boca E pega Muitos passarinhos Vai, respira Assopra De novo Assopra Mais uma Assopra Assopra De novo Puxa a perna direita Estica Estica Trocou Estica 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 Pé C Volta Respira Tira a coluna Do chão Assopra Colocou De novo Solta Mais uma Solta Muito bem Puxou as duas Empurra o joelho pra fora Abriu Segura 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 Bora no bico Isso Aí, fecha Fechou Fechou Respira Assopra Sobe a cabeça Puxa Respira Volta Assopra Puxa Vai De novo Mais uma Muito bom Tira Tira de barrigu Tira de barrigu Para baixo Aí Já está Sempre Puxa 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 Relaxa bem, joga bem o bumbum lá atrás Deixe encostar o queixo no chão Isso, isso, isso Estica bem, então, braço Aê, voltou devagar Se coloque Respira Assopra Respira Vamos dar aquela não gata no bumbum também Olha só, esticou Trouxe a perna pra dentro aqui Tá? Fez isso aqui Aí desceu Segura lá na frente Viva um pouquinho aí Respira De novo Só sobe o tronco aqui Botei em cima Volta Troca de perna Mões pra dentro, ó Vira pra dentro Segura Relaxa Isso, isso, isso Lu, isso Muito bom Vai, relaxa Isso é bom aqui, ó Aí vai É isso, é ótimo Subiu só, retinho aqui, ó Segura Muito bom E volta Apóia o pezinho Vamos subir Por aqui Fica lá um pouquinho Respira Assopra Assopra Respira Assopra De novo Assopra Vem aproximando Cotabelo no joelho Não tome a cabeça ainda Respira, olha pra cima Olha lá embaixo O braço assoprando Mais três, vai Vai Parou lá em cima Respira 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 Segura Lá atrás Voltou Muito bem Sobe o braço direito Relaxa Esquerdo Mais duas Agora uma volta inteira Respira 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 As duas mãos Respira Respira Contrário Sobe Mais duas Disso Vai Respira 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 Espira Respira Isso é Respira Muito bom A falta eu já tirei TMIBLA Mesmo agora, que acabou de fazer, não é para beber grandes goles de água, não. Golinhos pequenininhos, para não baixar a pressão demais, que pode acontecer isso, tá? E vocês aqui, ó, que fortalecem o canal, só temos a agradecer na real, porque sem ajuda não ia dar muito certo, não. Ia ser bem difícil o negócio acontecer. Mas vocês ajudam muito. E, ó, vamos fazer um sistema híbrido. Tchau, gente, até quarta. Tchau, Mário, até quarta. Até quarta. Com certeza. Beijos. Beijos, tchau. Falou, Léo, quarta aí, hein? Depois me explica aquilo que eu quero entender aquilo. Ah, depois meu filho vai fazer isso para você. Tá bom, tá bom. Tchau. Tchau. Gente, ó, quem quer ajudar, QR Code que fica embaixo. É a Chave Pix, QR Code, tchau, meu amor, até quarta. Até quarta, isso aí. E o QR Code que fica em cima é o do Sinedrol, tá? Lembrando que é o suplemento que nós tomamos aqui, que nos faz muito bem, que muda a nossa saúde, aumenta a imunidade e agora mexe na pele, cabelo e unha. Sinedrol, tá bom? Beijo para você e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.